Sejam bem-vindos ao incrível Circo Digital! O meu nome é Kane e eu sou seu arbitrio! E eu vou te mostrar uma atração sofrerente, empolgante, uma parafernália louquinha que você nunca viu em toda a sua vida! Não é verdade, Bubu? É isso mesmo, Kane! Mal posso esperar para ver tudo o que preparou hoje! Então, o que a gente tá esperando? Vamos começar com essa musiquinha! Foi você ao novo bobo e veio pra tentar o jogo Apague essa careta, não precisa ficar triste aqui Com meu sorriso flutuando, eu te apresento um mundo insano Não se importe se ele tomar sua mente para si Meu novo lar é como uma cela Ele nega, mas sigo incerta Estou pensando se eu creio na ideia Resume mais em coisa! Porque tudo está assim em comum Vim parar aqui, o quê? Que eu faço pra fugir dessa merda de lugar? Mas que droga essa eu não estou mais aguentando os céus Tudo aqui é louco, eu quero pra característica Vem comigo, eu te explico e te apresento o nosso circo Vamos juntos para as aventuras bobas que eu criei Vem e prove essas slimes, somos mini adoráveis Vamos navegando nesse desktop tão arcaico Se nos tornamos inúteis, podemos nos perder Nossas memórias vão embora Então, vamos desaparecer Desintegrá-los, corromper Sem nem mesmo saber quem somos A eternidade vai ser Comer comida 3D Isso não pode acontecer Desculpa mandar real, mas vai ser Porque tudo está assim em comum Vim parar aqui, o quê? Que eu faço pra fugir dessa merda de lugar? Mas que droga essa eu não estou mais aguentando os céus Tudo aqui é louco, eu quero pra cá Gritar! Novata dessa banda só sofrido graças a alguém Só como a Alice e essas maravilhas Só como diz que o sonho vai ter fim Nada é o que parece aqui Tudo aqui é louco, eu quero pra cá Gritar! Tchau, tchau!